Olá, eu estou de volta com mais uma videoaula para o curso de Cpanel. Neste vídeo, você vai aprender a criar backups no Cpanel. Antes da gente começar, eu quero passar rapidamente para você o que é um backup e duas dicas importantes. Vamos lá, então? Primeiro, o que é um backup? Basicamente, um backup é a cópia de segurança de dados de um local para outro. O que isso significa? Vamos imaginar que você criou um site pelo Cpanel, você publicou lá na pasta public.net.ml, ele está funcionando, está uma maravilha. Você pode fazer um backup desses arquivos, desse conteúdo. Como você faz isso? Utiliza a ferramenta do Cpanel, você vai gerar um arquivo com todas as informações do seu site e você guarda em um local seguro. Pode ser um local no seu computador, pode ser um backup em um serviço de nuvem como o Google Drive, o iCloud, de qualquer serviço que você trabalhe. É interessante até você manter uma cópia online e uma cópia offline desse backup. Assim, se acontecer um problema com uma ou outra cópia, você ainda vai ter outra de segurança. E nunca armazene o backup do seu site no mesmo servidor do site, porque se acontecer alguma coisa, você vai perder o site e o backup. Armazene múltiplas cópias do seu backup em múltiplos lugares, online e offline. Agora, eu quero passar para você duas dicas interessantes. O backup deve ser feito quando o sistema ou o site está funcionando. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente quer fazer um backup do site quando vê que aconteceu um problema. E daí não adianta muito. Você precisa ter um backup antes de você ter um problema. Ou seja, o backup precisa ser feito quando você finalizou o seu site ou quando você fez atualizações, fez alterações no conteúdo e ele continua funcionando. Você gera o arquivo de backup e salva em locais seguros. A segunda dica é que sites em desenvolvimento ou em construção também devem possuir backups. É um erro você pensar que apenas o seu site finalizado pode ter backups. Imagina que você está construindo um site e vai levar meses do seu trabalho para você finalizar. De repente, sem querer, você apaga uma informação importante e vai gastar semanas para você reconstruir esse trabalho perdido. Com backups parciais dos estágios do seu projeto, você pode facilmente recuperar a informação perdida e seguir o seu trabalho. Então, você está construindo um site, a cada página, a cada informação que você altera, não importa que seja a hora do seu trabalho, faça um backup. Talvez você leve aí 5 minutos, 3 minutos para fazer um backup e isso pode ajudar você a economizar horas e dias de trabalho. É interessante você considerar isso na hora da construção de um site. Agora sim, mão na massa, vamos aprender como realizar backups no Cpanel. Vamos lá? Uma vez no Cpanel, navegue até a seção Arquivos e clique na ferramenta Backup. Nesta página, você pode criar backups completos ou parciais da sua conta de hospedagem. Isso inclui o seu banco de dados, o seu site, e-mails e todas as informações que você armazenou no plano. Vamos começar com o backup completo ou full. O backup completo cria um arquivo com todas as informações e configurações do seu site. Você pode utilizar esse arquivo, inclusive, para migrar o seu conteúdo para outra hospedagem Cpanel. É muito importante você lembrar dessa parte. Você pode usar o backup completo para você migrar o seu site, o seu conteúdo, para outra hospedagem Cpanel. Com esse backup, você não consegue migrar para um painel de controle diferente do Cpanel. Esse backup é muito interessante e é a opção que eu mais recomendo para você. Faça sempre um backup completo de todas as informações que você tem no seu plano de hospedagem. Esse backup gera um único arquivo compactado e dentro dele você tem todos os bancos de dados, todas as contas de e-mail, todos os redirecionamentos e filtros, configurações anti-spam e todo o conteúdo que você criou ou modificou desde que você ativou o seu plano com o seu provedor de hospedagem. E para você gerar esse arquivo é muito simples, navegue até a página backups, como nós acabamos de fazer, depois você clica sobre o botão Baixar um backup de site completo. Nesta página você tem duas opções. A primeira é escolher o destino do backup, onde você vai armazenar esse arquivo. Por hora, nós vamos deixar aqui no diretório inicial mesmo, depois a gente vai fazer o download para o nosso computador. E a segunda opção é você informar um e-mail para você ser avisado quando o backup for finalizado. É muito importante você entender uma coisa, este e-mail não vai receber o arquivo de backup. O cPanel vai simplesmente avisar para você que o backup foi finalizado. Você precisa voltar no painel de controle, no cPanel é claro, e realizar o download desse arquivo. Então, é muito importante você saber disso, porque tem algumas pessoas que acabam achando que elas vão receber o arquivo de backup por e-mail. Não é assim que funciona. Se você quiser ser avisado, você pode preencher aqui com o seu e-mail e se você não quiser notificação, basta colocar aqui a checkbox. Eu não quero notificação porque eu vou aguardar aqui na página o processo ser finalizado. Escolhi corretamente as minhas opções, eu já posso clicar no botão Gerar Backup. Ele me informou aqui que o backup está em andamento, eu posso clicar em voltar e o meu backup já foi finalizado. Ele aconteceu muito rápido, porque eu tenho poucas informações no meu plano de hospedagem. Eu tenho apenas uma instalação do WordPress de demonstração, um banco de dados e uma conta de e-mail de teste. Se você tem múltiplas contas de e-mail, vários bancos de dados e um site com muitas postagens, muitas imagens e muitas informações armazenadas no banco de dados, o backup pode demorar um pouco. Inclusive, é normal que demore algumas horas para ser feito. Você não precisa se assustar, não tem nenhum problema com o seu provedor de hospedagem. É normal. Quando você acessar essa página e tiver escrito aqui backup em andamento, é só você aguardar e quando aparecer o link, dessa forma que está aparecendo aqui, com a data e hora, você pode fazer o download para o seu computador. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou clicar uma vez e fazer o download para o meu computador desse arquivo. Vai levar cerca de 10, 15 segundos para terminar. Foi finalizado, eu já posso localizar esse arquivo no meu computador. Eu tenho aqui o arquivo backup 5 de 11 de 2018, 2 e 28. Esse é o meu backup completo e ele tem aqui todas as informações do meu plano de hospedagem. Como eu já mencionei no começo do vídeo, esse arquivo do backup completo possui o banco de dados, os arquivos do site, as contas de e-mail, redirecionamento, filtros e todas as configurações que eu fiz na minha conta de hospedagem. Agora, vamos voltar no cPanel e realizar um backup parcial. Nesta página, eu vou clicar em voltar. Voltei na mesma página das ferramentas de backup do cPanel e agora eu vou navegar até a seção backups parciais. Os backups parciais, como o próprio nome diz, são backups parciais das informações do seu plano de hospedagem. Ao contrário do backup completo, o backup parcial possui apenas as informações que você escolher salvar no seu arquivo de backup. Neste caso, eu posso fazer um backup do meu diretório inicial, que seria os arquivos da pasta home. Esses arquivos incluem o site dentro da pasta pública no SQL HTML, as contas de e-mail e as mensagens. Neste arquivo, não tem os backups do banco de dados, redirecionamentos e filtros de e-mail. É muito importante você saber disso, para você não esquecer depois e perder essa informação. Então, se você quiser fazer um backup dos arquivos do site, das suas contas de e-mail, é este link que você deve utilizar. Baixar um backup do diretório inicial e tem aqui o link, diretório inicial. Aqui abaixo, eu tenho uma lista do nome dos meus bancos de dados, cada link aqui representa um banco de dados. Eu também posso fazer o download. E aqui, segue a mesma lógica. Se eu estou fazendo o backup apenas do banco de dados MySQL, isso significa que não tem nenhum arquivo do site. Não tem os arquivos PHP do WordPress, por exemplo. Não tem mensagens de e-mail nesses arquivos. É apenas as informações do banco de dados. Aqui abaixo, a mesma lógica. São os redirecionamentos de e-mail e os filtros de e-mail. Eu recomendo que você utilize a opção de backups parciais. Ela é interessante para você restaurar informações da sua conta de hospedagem. Mas não deixe de utilizar também a opção de backup completo. Porque com essa opção, você consegue fazer um restore completo da sua conta de hospedagem. E consequentemente, de todas as informações que estão armazenadas no plano de hospedagem. E dando sequência ao vídeo, vamos fazer um backup do diretório inicial. Que são os arquivos do site e as contas de e-mail. E depois, dos bancos de dados. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou clicar aqui no link diretório inicial. Para fazer o backup dos arquivos. Já iniciou aqui o download. Eu posso, em paralelo, fazer o download dos bancos de dados. Então, eu vou baixar aqui o meu banco de dados. Meu dm underscore beta wp. E também, meu dm traço dmowp. Só aguardar. Mais uma vez, o tempo de download dos arquivos vai depender da quantidade de informações que você tem no seu plano. Isso vale para os arquivos, para os e-mails e para os bancos de dados. Enquanto ele faz o download dos arquivos de backup, que terminou agora, eu vou fazer também o download dos encaminhadores de e-mail, que são os redirecionamentos. Vou clicar aqui uma vez. Realizei o download. E eu não tenho nenhum filtro de e-mail, então, não tem nada para baixar. Agora, eu vou no meu computador confirmar esses arquivos. Aqui, eu tenho todos os arquivos do meu backup parcial. Vou selecionar aqui para você, para ficar mais fácil de visualizar. Esses arquivos que estão selecionados são os arquivos do meu backup parcial e esse que eu deixei de fora é o arquivo completo que a gente gerou no começo do vídeo. Então, eu tenho aqui o alias, que são os redirecionamentos. Tenho aqui o backup-meudomínio.pw5-11-2018, que são os arquivos do site e os e-mails. E eu tenho aqui os arquivos com o final SQL.gz, que são os bancos de dados. Então, é interessante você confirmar aqui o nome, que ele não é o mesmo nome. O backup parcial tem um nome diferente do backup completo, que é justamente para você não se confundir. Por exemplo, o backup completo tem o nome backup, a data e hora, e o nome dele é o meu usuário do cPanel. Neste caso, meu dm. O backup parcial tem o nome do domínio. backup-meudomínio.pw e a data na frente. É interessante essa observação, porque daí você consegue aprender e não confunde um backup parcial com um backup completo. Porque se você tentar restaurar o backup completo lá na opção de backup parcial, vai dar erro. É muito interessante você saber disso. E para finalizar, arquivos de backup são compactados, como você está vendo no vídeo. E esses arquivos são muito sensíveis. Depois que você terminar o download, é muito importante que você faça um teste de extração para confirmar que o arquivo foi baixado completamente, que não ficou nenhum pedaço para trás ou que ele não veio corrompido. Se você tentar extrair o arquivo e apresentar qualquer tipo de erro, você precisa gerar um novo backup para você ter o arquivo completo. Qualquer arquivo corrompido não vai funcionar quando você realizar o processo de restore. Neste exemplo aqui, vamos fazer um teste com todos os arquivos para ver se eles estão funcionando. Vou clicar aqui primeiramente no Aliens. Como eu estou no Mac, é só eu clicar duas vezes que ele já vai fazer a extração para mim. Caso você esteja no Windows, você pode utilizar o assistente de extração de arquivos do próprio sistema ou instalar aplicativos que leem arquivos compactados, como o WinZip e o WinRar. Vou clicar duas vezes. Ele fez o download. Vou clicar agora aqui no backup parcial do domínio. Ele abriu também, eu falei que fiz o download, mas na verdade ele fez a extração. Vamos agora aqui para o banco de dados, demo.wp, funcionou também, agora o beta.wp, funcionou também e agora o backup completo. Vamos lá então. Pronto, todos os arquivos que eu fiz o download vieram completos e não estão corrompidos, então eu posso utilizar esses arquivos aqui para fazer o restore. Agora você já sabe realizar backups parciais e completos no cPanel. Neste vídeo, eu não vou mostrar como realizar o restore do backup parcial e também tenho uma observação interessante com relação ao backup completo. Eu vou deixar para a próxima aula, para o vídeo não ficar extenso e não atrapalhar o aprendizado de quem está começando agora com o cPanel e está aprendendo sobre backups. Por isso, não deixe de assistir a próxima aula do curso de cPanel. Nesta aula, você vai aprender a realizar o restore dos backups no cPanel. Bons estudos para você. Muito obrigado pela sua audiência e tempo, um forte abraço e até a próxima aula.